Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem e Energia Térmica, parte 2. Essa é a aula 5, Resolução de Questões. Não esquece de se inscrever no canal Na Casa do Brasil, dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Vamos começar com a questão do Enem. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Um líquido em frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinar a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes idades. Natal, Rio Grande do Norte, que está situada ao nível do mar. Campos do Jordão, que está situada a altitude de 1.628 metros. E Pico da Neblina, que está situada a altitude de 3.014 metros. A temperatura de ebulição será, item A, maior em Campos do Jordão, B, menor em Natal, C, menor no pico da Neblina, D, igual em Campos do Jordão em Natal, ou item E, não dependerá da altitude. Bom, como vocês podem ver aqui nessa tabela, a gente tem que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. E vemos também que quanto menor a pressão, perdão, né? Quanto maior a pressão, menor, maior a temperatura. Não é isso? Então, quando a gente volta aqui para a tabela, considerando quanto maior a altitude, menor a pressão, então menor a temperatura de ebulição. Visto que a pressão de vapor é proporcional à temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar a região de maior e de menor temperatura de ebulição. Por exemplo, a menor temperatura de ebulição ocorre na localidade de maior altitude, né? Que é, portanto, o pico da Neblina, com 3.014 metros. Então, ela tem a menor temperatura de ebulição. Já a maior temperatura de ebulição ocorre numa região que tenha menor altitude, ou seja, em Natal, que está ao nível do mar. Então, a temperatura de ebulição, ela será maior em Campos do Jordão? Não, né? E tem B, menor em Natal? Não. A gente viu que em Natal ela vai ser maior, né? Menor lá é a pressão atmosférica. Item C, menor no pico da Neblina. Como a gente viu, o pico da Neblina tem a maior altitude. Então, consequentemente, uma menor temperatura de ebulição. Então, o item correto é o item C. E, como o item C é o correto, o item D e o item E estão descartados. Então, o item C é menor no pico da Neblina. Outra questão do Enem diz que a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central, sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados abaixo. Observe aqui que quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isto se deve, item A, a pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Item B, a temperatura de seu interior, que está acima da temperatura da ebulição da água no local. Item C, a quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Item D, a quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. O item E, a espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns. O item correto é o item B, a temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Bom, a gente tem que lembrar que à medida que o vapor se concentra sobre o líquido, a pressão dentro da panela vai aumentar. Então, se a gente observar aqui o gráfico, quanto maior a pressão, aqui é na panela de pressão, né? Esse gráfico. Então, a gente observa que quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. E, geralmente, quando a gente cozinha algo em uma panela com a superfície aberta, né? Se pode ter a pressão atmosférica normal, a gente vê que ela ferve em 100 graus Celsius. Mas na panela de pressão, não. O vapor, ele é alcançado a 140 graus Celsius. Por quê? Porque tem uma pressão interna, né, da panela. A pressão interna da panela ser maior. Então, o cozimento dos alimentos em uma panela de pressão é mais rápido, devido ao fato da água ferve a temperatura maior que 100 graus Celsius, né? Ou seja, 140. Consequentemente, por estar submetida a uma pressão superior à pressão atmosférica. Então, o item correto é o item B. A temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí, no Academy Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula!